Bora falar de uma marca que mora no coração de muita gente, que tem seguidores bem fiéis. No Dando o Zoom de hoje, eu vou mostrar os melhores smartphones Samsung das linhas Galaxy M, A e S de 2019, tudo pra você. Então cola o ouvidinho, fica de olho aqui e vem na linha, ué. Pra abrir a nossa lista, a gente vai falar do Galaxy M30. Ele é o smartphone mais bacana da família M da Samsung, que veio pra substituir os antigos da linha J. É um modelo intermediário que é ideal pra quem gosta de passear pelas redes sociais e até pra bater aqueles games mais levinhos. E ó, o principal destaque do Galaxy M30 é a bateria de 5 mil, má, né. Isso sem falar no precinho que tá suave, cabendo tranquilo no bolso. Você que é ligado na vibe do custo-benefício, presta muita atenção no Samsung Galaxy A50. Diferente dos modelos anteriores, esse carinha vem com um leitor de digital na tela. Ele só não é tão rápido aí quanto dos modelos top de linha, que tem o mesmo recurso. E a câmera traseira dele é tripla, com boa qualidade. A câmera frontal também não fica pra trás. A câmera dos dois lados são bem legais. E ele também é o único da nossa lista de hoje que vem com TV digital. Se você dá valor pra isso, marca aí mais um pontinho pra ele. E diferente do M30, o A50 vem com processador mais encorpado, que permite a você encarar aqueles games mais pesados, desde que não exijam muito dos gráficos ou aquele mega super desempenho. Por outro lado, a bateria dele é menos potente que a do M30. Ele vem com 4 mil má, o que não deixa de ser também bem maneirinho, vai. Passamos agora pro Galaxy A70, que o preço inclusive tá encostando lá no A50. Então vale ficar de olho nele e escuta o amigo aqui. Se o seu lance são os jogos pra mobile, o A70 se destaca por dois motivos. Um é a tela dele, que é bem maior que o dos Samsung anteriores. E o outro é que ele vem com um processador Snapdragon 675 com 6 GB de RAM, o que também vai dar um up aí nas outras funções do celular. Agora chegou a vez da gente falar do Galaxy A80. E esse celular, ele tem uma paradinha bem curiosa. Ele não tem o notch, que é aquela gotinha que fica ali na parte superior do aparelho e que guarda os sensores de luminosidade e tal. Isso porque, gente, ele vem equipado com uma câmera giratória. É, bolou, né? Então deixa que eu explico, ó. A câmera traseira dele gira e se torna a câmera frontal. E essa paradinha vem pra gente com uma lente principal de 48 megapixels. A segunda lente, com ultra-wide. E a terceira é 3D. E isso ajuda a sacar melhor a profundidade pra deixar o desfoque de fundo mais preciso, mais bonitão. Surreal, gente. O processador dele é o Snapdragon 730G, que manda bem demais em games. E ele chega ainda com nada mais, nada menos que 8 GB de RAM. Ele é uma boa pedida pra quem curte fazer umas mediazinhas, gravar uns vídeos pros stories, até mesmo pra quem quer produzir conteúdo. Show de bola. Esse celular ele perde por ser o único Galaxy da família A que não tem entrada pra fones de ouvido. Você pode ouvir música nele, mas a conexão do fone é na mesma entrada do carregador, que é aquela USB-C mais moderninha. Inclusive, ele vem com o fone na caixa. Mas, ó, pra equilibrar as forças do universo, o carregador rápido que vem com ele é muito bom, tem 25 watts. Ele foi lançado aqui no Brasil no dia 5 de agosto de 2019 e o preço dele provavelmente vai dar aquela caída ao longo do tempo. Então, se você estiver vendo esse vídeo aí num futuro distante, fala pra gente nos comentários quanto é que ele tá custando. Só por curiosidade, aproveita, manda eu maneirar na gordura, porque o colesterol tá ruim também. Outra dica legal é que pelo valor do A80 na nossa data de gravação, tá valendo mais a pena você investir no modelo que a gente vai falar agora. O Samsung Galaxy S10 Plus é o melhor modelo da linha S atualmente e o seu preço já tá aí muito próximo da versão padrão do S10. Então, alô galera do custo-benefício, fica ligado, hein? Além de um processador sinistro, ele também chega pra gente com 8 ou 12 GB de RAM. O Galaxy S10 Plus vem com um conjunto de 5 câmeras. 3 ficam na parte traseira e 2 na frontal. Ele vem com tela de resolução Quad HD Plus, a única da nossa lista. As câmeras frontais são posicionadas ali num buraquinho, no canto superior, que a gente chama de Infinity-O. E esse celular, gente, ele é tão bacana que ele te permite compartilhar a bateria com os amigos que têm esse mesmo suporte de carregamento sem fio por conta da tal tecnologia PowerShare. Ai, 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 mano. Que sombrazão da porra. Show me the money. E aí, gostaram? Então, ó, quero ver todo mundo que é devoto aí da Samsung curtindo, se inscrevendo no canal e também comentando sobre esse amor pela marca, beleza? É isso, galerinha. Um beijo enorme e até a próxima, fui!